Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim é tentou Meu Espírito sente o grande amor De Deus que me perdoou Redimita, põe seu grande favor Minha alma honra a Deus Com seu sangue precioso, ó Redentor Pagou os pecados meus Sorte entre os feridos me concedeu Jesus, o meu Salvador Dê-me a liberdade para servir Adeus com sincero amor Cristo, converter o meu coração Como teu eterno poder E as trevas do mal também dissimulam Agora eu posso ver Pela luz da palavra Sinto, Senhor Que com amor me conduz Forças recebei Virtude saber E fé do Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para que eu passe de Deus Oh, que felicidade Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar no céu Amo ao Senhor Pois ouvi-me Quando clarei Ele inclinou os seus ouvidos Quando orei Tive tristeza Tive ofensão Mas Deus mandou-me Consolação É piedoso e sublime Oh, justo Deus Ele tem misericórdia Dos santos céus Volta minha alma A descansar Bençãos preçosas Deus vai te dar Meus pés Meus pés livraste da queda Oh, meu Senhor E reservaste o pranto Teu servidor Que posso dar-te Que posso dar-te Por esse bem Que tão somente Nem te provém Elevarei meus louvores A ti, ó Deus Diante de todo o teu povo Nos atos teus Teus santo nome Invocarei Invocarei Com minha vida Percebirei Fiel salvador É Jesus o meu rei Oh, meu poderoso Senhor Estão em perigo O refúgio Terei A sombra do meu Redentor Estou abrigado Em meu Salvador Nenhum mal me pode Atingir Jesus tem por mim Entregável amor 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 Que não posso exprimir Amor Que não posso exprimir Por nome de Jesus O Senhor me chamou Minha alma preciosa Me é Com o seu grande amor Ele me circuncou Firmou Me na graça E na fé Estou abrigado Em meu Salvador Nenhum mal me pode Atingir Jesus tem por mim Entregável amor Amor Que não posso exprimir Amor Amor Que não posso exprimir Amor Amor A fúria das águas Jamais temerei Jesus Me dará Sua mão Passando O fogo Não me queimarei Com a fúria das águas Com a fúria das águas Com a fúria das águas Estou abrigado E meu Salvador E meu Salvador Nenhum mal me pode Atingir Jesus Tem por mim Entregável amor Amor Que não posso exprimir Amor Que não posso exprimir Amor 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 Amor